E aí pessoal do Cantinho de Casa, bom dia, aqui é o Márcio e hoje pessoal eu estou extremamente feliz, eu quero mostrar para vocês a evolução das frutíferas aqui de casa inclusive aqui ó, mostrei vocês aí a fazer a limpeza das suas frutíferas em vaso olha como é que ela está linda, olha como é que a formação dela está ficando bem feita então vamos lá pessoal, que eu vou mostrar aqui para vocês as frutíferas que estão produzindo nesse momento e além disso, a evolução das frutíferas após aquelas alterações que eu fiz e mostrei para vocês aí beleza pessoal? e só lembrando que a promoção da camisa do Cantinho de Casa termina nesse domingo agora então quem não participou, participe pessoal, a camisa está maravilhosa até o designer que está fazendo para mim o trabalho da camisa, ele vai ficar com a camisa para ele eu ia produzir só duas né, agora eu vou ter que produzir três então não esqueça de participar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí para quem não participou, participar e lembrando que a votação encerra domingo agora, é meio dia e a divulgação do ganhador vai ser domingo, uma hora da tarde, beleza? olha só pessoal, o pezinho de graviola como que ele está lindo tem já as florzinhas aqui ó que eu polinizei olha aí para vocês verem inclusive eu mostrei aqui no canal já como que planta a muda de graviola olha o pezinho de jabuticaba aí após a poda está dando folhinhas novas já também está bem bonito anespra faz o tempinho que eu já podei também olha que legal pessoal, eu não mostrei para vocês o vídeo aí ó para o combate às pragas, olha só como que funciona aquela solução que eu ensinei para vocês vou deixar até na descrição do vídeo aqui também funciona demais pezinho de limão tai chi no vaso aí também ó, olha que gracinha depois da poda já está produzindo de novo pessoal, o limão tai chi aqui em casa ele produz o ano inteiro esse pezinho aqui é maravilhoso aqui o pezinho de figo, eu acabei de comer um figuinho dele aqui também estava até estourado porque está chovendo aqui em BH pessoal então está bem cheio moranguinho lá produzindo o pezinho de laranja está maravilhoso olha como o pezinho de laranja está bonito estou esperando a próxima produção inclusive tem que podar aquele galho ali que está mais altinho olha só para vocês verem o pezinho de amora portuguesa como que ele está lindo pessoal eu vou mostrar para vocês provavelmente é talvez na próxima semana a poda das raízes de frutifra eu vou fazer aqui do pé de amora para vocês verem que não tem perigo e é bem tranquilo para quem tiver medo aí ó, pezinho de laranja quincã está chovendo a laranja quincã até estourou aqui um pouquinho olha como é que ela está linda pessoal e produz o ano inteiro eu recomendo demais e eu não estou querendo fazer figo em vocês não mas olha já fazendo a goiabinha vermelha olha quanta goiaba vermelha tem aqui pessoal isso aqui ó isso é milagre de Deus olha para vocês verem coisa linda coisa linda olha só as goiabonas lá maravilhoso né maravilhoso inclusive eu mostrei a vocês aí a fazer aquela alteração na estrutura do vaso para você afofar a terra aí e retirar um pouco das raízes olha para você ver como é que não teve nenhum prejuízo para a planta e funciona muito bem pezinho de manga também olha como é que ele está lindo maravilhoso né esperando a próxima produção dele pezinho de mamão vou ter que podar de novo a parte superior beleza pessoal então é isso aí espero que todo mundo participe da promoção eu estou muito feliz acredito que vocês vão ficar super satisfeitos com a qualidade da camisa pois está sensacional lembrando que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário para vocês poderem acessar fiquem com Deus todos e até o próximo vídeo até mais tchau tchau